Bem-vindo, bem-vinda à Central de Quizzes, o lugar onde a diversão e o conhecimento se encontram. Hoje, prepare-se para embarcar em uma caçada divertida e cheia de desafios. Vamos explorar o fascinante mundo dos tiktokers mais famosos da internet. E aqui vai uma dica. Você sabia que deixar o like antes dos 20 segundos é como acertar um golpe certeiro no tiktok? É como ser um verdadeiro ninja das interações. Então, pessoa incrível, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas. Não se divirta sozinho. Sem mais delongas, vamos começar. Encontre o nome de Becca Barreto. E aí, foi fácil? Onde está o nome da Maria Maria? Você achou rápido? Vai! Arrasa agora, hein? Nossa, muitas consoantes! Essa vai ser fácil. Conseguiu? Como está se saindo? Deixe nos comentários se o tempo está bom pra você encontrar os nomes. Esse aí é o Speeder. Você conhece? Você tinha achado? Deixe nos comentários se esse jogo está no nível fácil. Como está se saindo? Quem é o seu tiktoker preferido? Ele está aqui nesse jogo? Parabéns pra você que achou, e pra quem não achou também. O importante é participar. Você acha mais difícil encontrar nomes com muitas consoantes? Deixe nos comentários. Tranquilo? Ah, tá fácil, hein? Compartilhe esse quiz com quem você gosta, e com quem você não gosta também. Vamos deixar a vida mais leve. Acha fácil, ou difícil encontrar nomes curtos? Bora encontrar o nome da Bruna. Aham, te peguei. Deixa nos comentários se você achou ou não o nome da Bruna. Lucas Rangel. Lucas Rangel. Acha aí. Está ao contrário. Só pra variar um pouco. E pra finalizar essa brincadeira. Com vocês, Lara Silva. Desafio concluído. Quantos nomes você achou? Deixa nos comentários. E se gostou, inscreva-se e deixe o like e compartilhe. Divirta-se com a gente. Até a próxima.